Confira a agenda do final de semana em Tapes. Nessa sexta tem rodízio de pizza no forno a lenha no recanto dos sabores, a partir das oito da noite com música ao vivo. Na Planet Dance tem festa anos 80 e 90 com os DJs residentes. No sábado, a IAPT tem baile de formatura do curso de fandango com o conjunto Rebeldia. O ingresso masculino é R$ 15,00 e feminino R$ 10,00. Se você tem um evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV. É o 5182 40 1564. A agenda é gratuita.